A represa de Serra Azul, o terceiro maior reservatório de abastecimento de água de Belo Horizonte, está agonizando também com a falta de chuva. O lago praticamente virou terra, gente. Tem só filetes de água e poças. Veja o vídeo que foi feito pelo repórter Matheus Parreiras, do site do jornal Estado de Minas. Agora nós estamos chegando aqui, bem próximo ao reservatório Serra Azul, barragem que é uma das principais que abastece Belo Horizonte. A gente pode ver que ela está, como nunca antes, seca. Com fios d'água, num mundo de areia e terra. Uma situação impressionante. Aqui em Joatuba, a gente vê que o vertedouro já está quase todo seco, sem quase nenhuma água encostando nele, mas ali pra frente é a barragem. Você confere a reportagem completa no site em.com.br. O chefe do Departamento Operacional da Copasa, João Andrade, informou ao site do Estado de Minas que estão em andamento obras de transposição de água do rio para Alpeba para tentar amenizar a seca do reservatório Serra Azul. Obrigado. Obrigado.